A série Liga da Justiça marcou a infância de muita gente, e no segundo episódio de A Liga da Justiça Sem Limites, temos uma bela homenagem ao trabalho de Alan Moore com o Superman, trazendo a história para O Homem Que Tem Tudo. O mesmo título da história criada pelo lendário roteirista com Dave Gibbons, que é a mesma equipe criativa de Watchmen. E hoje, iremos listar 10 curiosidades sobre este episódio. A primeira é que a adaptação é uma das poucas produções baseadas em um trabalho de Alan Moore que traz crédito ao quadrinista, o que indica que ele deu sua bênção para isso. Vale dizer que Alan Moore praticamente não permite tal coisa. O roteiro foi adaptado por G.M.D. Mattes, que é famoso por várias obras como A Última Caçada de Craven, Doutor Estranho Shambhala e Liga da Justiça Internacional. Apesar de ter uma grande participação na história em quadrinhos, Robin não está na adaptação animada. O motivo é que a Warner Bros. estabeleceu um embargo para a série da Liga da Justiça, que impede que vários elementos do cânone do morcego fossem usados aqui. Mesmo com o embargo, Joe Chill participa do episódio e ele é interpretado por Kevin Conroy, o mesmo ator que dá voz ao Batman. A ideia é mostrar que, de certa forma, o Batman se vê como responsável pela morte de seus pais. Outro ponto é que esta fantasia só acontece no episódio animado. Nos quadrinhos, Carl L. é um cientista. Entretanto, na animação, ele é um fazendeiro, o que mostra a influência dos Kentes em sua vida. Outro ponto interessante é que Mike Farrell, que originalmente deu voz a Jonathan Kent, retorna como Joel, indicando que o Superman mentalmente misturou suas duas figuras paternas. Farrell também dá voz à versão inofensiva de Brainiac. Na história em quadrinhos, temos uma Krypton passando por um momento de instabilidade política. Na animação, isso foi totalmente removido, mostrando apenas uma Krypton mais tranquila. Os produtores também tiveram cuidado de tornar o mundo dos sonhos de Superman não excessivamente meloso, seguindo as reclamações dos fãs sobre a fantasia que o Caçador de Marte teve sobre o seu lar. O rosto de Joel é intencionalmente igual ao design do rosto do Superman na primeira temporada da série. Bruce Timm tinha colocado mais linhas no rosto de Clark, mas os fãs reclamaram por achar que ele ficou velho demais. Na segunda temporada, as linhas foram removidas, mas Timm trouxe o mesmo desenho para colocar aqui como pai do Superman. Na adaptação, a Mulher-Maravilha dá uma flor chamada Krypton, enquanto Batman dá dinheiro. Entretanto, na história original, Batman é quem traz a flor e a Mulher-Maravilha traz uma reprodução da cidade engarrafada de Kandor, sem saber que o Clark já tinha uma. Nos quadrinhos, a Mulher-Maravilha manda um vá para o inferno como um gol. Entretanto, na animação, ela é interrompida na última palavra. Isso foi feito para manter a classificação indicativa da animação. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais vídeos deste tipo, por favor, comente aí, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos vemos na próxima. Abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri